Olá, bem-vindos ao nosso quadro especial Cozinhando para Mulheres Especiais. Hoje a minha convidada é Michele Vaz Mataloso Santos. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Como eu tenho preparado somente pratos salgados, hoje para você a gente vai fazer o farol de chocolate. Eu adoro doce. Para quem não gosta de doce, o farol de chocolate é um bolo diferente. Você não faz aquele bolo comum para tomar um cafezinho com uma amiga? Você vai fazer o farol de chocolate. O que é esse nome? Olha que legal. O chocolate faz despertar sentidos e emoções. E o farol é um alerta para que você se localize ou localize algo. Então o nome é bem sugestivo, porque útil é agradável. Vamos aos nossos ingredientes do farol de chocolate. 4 gemas, 80 gramas de açúcar, 40 gramas de amido, 500 ml de leite, 2 colheres de sopa de café solúvel, bolacha com chocolate, tipo bis, creme de chantilly. Para o pão de ló de chocolate, você precisa de 3 ovos, clara separada da gema, 75 gramas de açúcar, 30 gramas de amido de menino, 20 gramas de cacau em pó, 30 gramas de farinha de trigo. E aí faz separadamente, depois juntam tudo e você vai ver um prato lindo e delicioso. Enquanto for fazendo, a gente vai conversar, perfeito? Muito obrigada. A Michele é uma mulher muito especial, porque além de mãe, de esposa, já foi artista de stand-up, hoje faz um trabalho voluntário, Doutores Palhaços, SOS da Alegria. Conta um pouquinho dessa história, como é que começou, como é que surgiu essa ideia? Então, os Doutores da Alegria, como todo mundo chama, já é um trabalho que existe há muito tempo, há 20 anos. E eu sempre gostei do trabalho dos doutores e eu, assim, há muito tempo eu tinha vontade de fazer. Mas, assim, o que me impulsionou, assim, a fazer, foi... Eu tinha uma amiga e ela teve diagnóstico de câncer. Eu e o Bruno, a gente era namorado na época. E a gente passou a visitar bastante ela no hospital. Só que, aí, geralmente, eles ficam todos no mesmo, na enfermaria oncológica. E a gente começou a ter contato com os outros pacientes também. Eu comecei a levar cartãozinho pra eles. Às vezes, a gente entrava meio escondidinho, só pra ver. De novo, começou a visitar. Mas, né, você e o Bruno e o seu marido não tinham nada a ver com os doutores palestrantes? Não, na época, não. Tá. Aí, um ano depois, ela acabou falecendo. Eu acabei, assim, me decepcionei um pouco, a gente perdeu o contato. Mas eu queria fazer o trabalho no hospital com os doutores. Aí, em 2008, começo de 2008, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E descobri que não era só colocar uma maquiagem, o palhaço do hospital não era um palhaço de circo. Tinha que ser um personagem diferente, uma figura diferente. Comecei a estudar a linguagem do clown, que é um pouquinho diferente do palhaço. Hoje, eu já chamo todo de palhaço. Mas o clown, ele é a essência do ser humano. Ele é tudo que eu não posso ser perante a sociedade. Assim como o carnitos, o gordo e o magro. Os meus defeitos, quando eu sou um clown, quando eu estudo um clown, ele é dilatado. Entendi. Ele aflora mais ainda. É, por exemplo, no dia a dia, eu não posso usar uma roupa que me deixe mais gordinha ainda. Mas, com o clown, eu tenho que exaltar os meus defeitos, o meu ridículo, para ser engraçado, porque senão não é engraçado. E também precisa tomar muito cuidado, porque o palhaço é uma sátira. E o doutor palhaço é uma sátira do médico. Então, precisa tomar muito cuidado para não ridicularizar também a figura do médico. A gente precisa trabalhar junto, é um trabalho conjunto com o hospital e precisa dar resultado. Então, eu estudei em novembro, dia 5 de novembro de 2008. Eu comecei, a gente começou. Foi a primeira visita. Já existia o nome, é só essa alegria que a gente tinha dado, a logo. Só que era só eu e o Bruno, uma vez por semana. E trabalhamos assim, eu e ele. Um ano, a gente tinha uma tarde livre na quinta-feira e foi um ano trabalhando só eu e ele. Indo, visitamos os hospitais. No hospital da criança, a princípio. A gente fala da criança. Eu elaborou um projeto, levou. A ideia era um projeto padrão que fosse parecido mesmo com os doutores. Tem uma rede que se chama Palhaços em Rede, que você troca ideia de um palhaço do Brasil inteiro. Foi isso que eu fiz na época também. Fiz amizade. Hoje tem pessoas que me ajudaram em relação à maquiagem, maquiagem que não assusta, porque envolve muita coisa. Eu ia te perguntar isso. Não é só colocar o narizinho, o jaleco e entrar. É muito complexo esse trabalho. É diferente. Assim, eu fui colando normas, fui criando dentro do projeto, também estudando. Aí, dois anos depois, a gente foi selecionado pelos doutores da alegria. Aí, não me recordo agora quantos foram do Paraná, mas foram poucos. Foi um grupo de Curitiba e nós aqui de Ponta Grossa. Acho que foram três do Paraná só. E a gente estava entre eles, porque faziam um trabalho com a mais semelhante ao deles lá. É muito legal. Então, a gente conheceu o Ayrton Nogueira, que trouxe para o Brasil essa ideia. E, assim, são pessoas maravilhosas, assim, sabe? Ele exalta a humildade que você tem que ter em fazer esse trabalho. Porque, muitas vezes, o voluntário, ele entra no hospital para fazer o voluntariado, ele tem que ficar com o paciente. Mas, não é só o paciente, ali é um lugar tenso. Então, tem que ter com a equipe médica, com as enfermeiras, com a faxineira. O trabalho tem que ser completo para quem se deixa brincar. Para quem se abre, tem que ter um limite, tem que saber as brincadeiras. Tem que ser um profissional mesmo dentro daquilo que está buscando. E todo doutor palhaço é voluntário? Do SOS Alegria, sim. É o que diferencia, né? Os doutores da alegria, eles são atores e recebem por esse trabalho. Porque são atores, né? Desempenho. Nós somos atores amadores. Mas todos são voluntários. O que eu acredito? A gente pegou a filosofia do Pat Adams, que o amor é o melhor remédio. Corrir é o melhor remédio. E a minha ideia é que todos podem ser um doutor palhaço. Tanto é que a gente tem um bombeiro, tem um professor, tem vários... Professores de diferentes profissões que conseguem separar um espaço para ser um doutor. Isso, deve ser que ele tenha o tempo para... A gente trabalha numa seleção para ver se ele tem aptidão para trabalhar como palhaço. Precisa ter um psicológico bom, você não pode... As pessoas às vezes confundem, ah, eu estou depressiva, vou fazer um trabalho no hospital. Pior ainda, nem pode isso, né? Vai voltar pior. Então, não é um hobby. É uma coisa séria. Você precisa entrar no hospital, você precisa estar cheio, você precisa passar alguma coisa. Você pode estar triste, porque pode ser um palhaço triste, mas ele não pode estar vazio. Que é diferente. Triste e vazio é diferente. Eu tenho que trocar. Então, não exige uma troca. Você tem que ter um suporte para não chorar no ponto do paciente. Tem que ter conhecimentos médicos, né? Existem isolamentos. Para você não ter muitas infecções, nada. Precisa ter muito preparo. E o SOS Alegria oferece isso para todos os voluntários hoje. Gente, é muito lindo o trabalho. Você não tem noção desse trabalho. Bom, vou começar a preparar aqui, senão a gente vai ficar só conversando. Não vai sair aqui o nosso farol de chocolate, né? Eu vou primeiro bater aqui na batedeira os nossos ingredientes. E aí, gente, é eu cozinhando, você viu? Pra mim, né? Não, é uma honra cozinhando pra você. Eu tô achando uma honra. Bom, foram os ovos, o amido de milho e o açúcar. Tá? Bom, Michelle, já bati gema, amido e açúcar. Agora, na panela, a gente vai colocar o leite. Nós vamos colocar a canhá. Esperar ferver pra colocar o café. Bom, qual foi a melhor surpresa? Ou a maior emoção que você já sentiu fazendo esse trabalho de doutor Baraço? Ah, é uma pergunta muito difícil. Porque toda semana eu trabalho cinco dias nos hospitais e acompanho a nova equipe agora, sábado e domingo. Então, assim, todas as visitas você tem alguma surpresa, alguma coisa, sabe? De semana passada, semana retrasada, por exemplo, a gente tava visitando um menininho no oncológico. Ele teve um diagnóstico agora de leucemia. E ia passando tempo no hospital e na primeira semana já, a doutora já ligou pedindo pra que a gente fosse visitar ele no hospital. E a gente nunca sabe, né? Porque a gente não pode trabalhar sem a permissão da criança. A gente trabalha só se a criança deixar. Não importa se a mãe deixa, se o senhor deixa. Pra nós o que importa é o paciente. Claro. Não pode ser mais uma coisa imposta pra ele, né? E ele deixou a gente entrar. E a partir daquele dia, ele começou a aceitar remédio só quando os doutores iam visitar ele. Então, até a médica ligou pro doutor Rodrigo, né? Falou assim, olha, nós vamos ter que conversar porque ele só aceita o remédio depois que vocês vão. E ele só sorri pra vocês, não sorri pra um remédio depois. Então, assim, é uma recompensa. Não tem explicação pra você saber que ajuda, que ajuda muito. É só você ficando internado um tempo pra você saber o quanto difícil ficar lá dentro, né? Por mais simples que seja. Teve uma outra ocasião, a gente fez um vazar em setembro. E a mãe viu a faixa lá na Paróquia São José. E ela subiu. E falou assim, olha, eu precisava muito subir porque eu tinha que falar com vocês. Eu queria agradecer. E o filho dela teve um diagnóstico. Eles não sabiam o que era, na verdade. Era um problema do intestino. E eu tinha ido pra Curitiba, não sabiam o que era. E naquele dia a gente foi no hospital e ele não deixou a gente entrar no quarto. E a gente fica na porta. Ele tava bravo? Eles, geralmente, eles têm medo quando eles veem alguém de branco. E o palhaço, ele usa uma máscara. Então, é normal que a criança, no princípio, assuste, né? E a gente ficou na porta e fez bolinha de sabão pra ele. Aí, depois, ele deixou. E a mãe dele falou que naquele dia ele riu muito. Porque fazia muito tempo que ele não ria. Porque eles até tinham liberado o irmãozinho gêmeo pra visitar ele. Porque não tinha solução. Nada alegrado. E tava fazendo até comidinha que ele gostava já no hospital. Porque sabiam que não ia muito longe, né? Vamos dizer assim. E ela viu ele sorrindo e pra ela não teve preço aquilo. E a partir dali eles conseguiram... É uma coincidência, não sei. Ele começou a ficar mais feliz quando a gente ia no hospital. Eles conseguiram diagnosticar. Era uma superbactéria no intestino. E o menino melhorou. E ela levou ele lá no bazar pra gente ver. Tem casos que me arrepiam, sabe? De contar. E a mãe falava assim, vocês salvaram meu filho. Lógico, não foi isso, mas... Por ele estar mais feliz, eu acho. Isso sim, né? É, são coisas assim que você ouve. Você não consegue não chorar, não se emocionar. Não tem como expressar esse sentimento, né? Sério, eu acredito que não tem como... Assim, o que vocês não ganham pra isso, todo mundo já sabe. Eles são voluntários. Aqui, doutor palhaço, SOS, LIB. Agora, o que paga vocês esse trabalho voluntário? Eu acho que é isso que você contou. É ver uma criança sorrindo? É ver a família, sentir a melhora, enfim... Você descobre o significado do que é amor. Sabe? Independente da igreja. Independente. Eu acho que Deus é isso. É você amar, incondicionalmente, o ser humano. É ter esse amor pelo ser humano, sabe? E no hospital, às vezes, é muito complicado. É você entrar... Às vezes, tem situações de mau cheiro. Isso precisa passar. Não que você não possa sentir porque você não tem amor, se você sentir alguma coisa assim. Não. Mas é você conseguir dar a mão pra alguém. Porque quando a pessoa fala em trabalho voluntário no hospital, acha que vai no hospital e vai ver as crianças todas bonitinhas, limpinhas. E os pacientes todos limpinhos, assim. E não é assim. E eles querem tocar em você. Eles querem um abraço. Eles querem um beijo, lógico, quando pode. Né? E você precisa dar isso. Porque a única coisa que eles estão pedindo, né? Dar a mão, né? Segurar na tua mão. Às vezes, eles têm alguma coisa pra contar. Então, conta. A gente brinca, faz uma piada, né? Entra sempre fazendo uma piada. Como médicos, né? A gente finge que é médico e eles fingem que acreditam que a gente é médico. E é isso. A mudança, assim, eu acho que todas, não tem. A pessoa tem que ser muito, acho que cruel pra não, sabe? Fazer um trabalho assim e não conseguir mudar. Não conseguir ver a essência do ser humano. É mudar. Michelle, agora a gente vai montar, tá bom? Então, eu já tenho aqui o pão de ló, que tá aqui, já lá, no meu recipiente. Eu vou pegar os chocolatinhos de bis e vou fazer o contorno aqui, porque ele vai proteger o creme de café pra que não escorra, pra que não desande. Tá? Então, eu vou fazer aqui, na lateral toda, uma cerquinha mesmo, pro creminho não vazar. Faz de conta que eu já fiz aqui, tá bom, gente? Eu vou pegar um pronto pra agilizar. Aí eu vou colocar o meu creme de café. Ó, que lindo! Presta atenção! Tá vendo? Esse que foi feito na panela. Vou colocar aqui, no meio, das bolachinhas de bis ali, do chocolatinho. Vou cobrir com a minha nata. Com o meu chantilly. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha só! Tá dando água na boca, não é só? Nossa! Acho que nem preciso falar, né? Aí vamos aqui completar. Hum, que lindo! Olha, gente! Que lindo! E aí, eu vou pegar o chantilly. Você pode colocar num saquinho de leite, se você não tiver esse recipiente aqui, pra decorar, né? E aí eu vou fazer aqui uns enfeitinhos pra Michelle. Ai, que delícia! Fala a verdade, não é muito melhor do que comer um bolinho simples? Hum, é o farol de chocolate. Pra terminar, vamos pôr um pouquinho dessa calda de caramelo. Hum! E por último, umas raspinhas de chocolate. Ai, que delícia! Você perdeu um detalhe da receita? Não faz mal. Você pode assisti-la novamente e pegar todos os ingredientes no www. www.fabianapurelas.com.br, tá? Vamos levar pra gelar, enquanto terminamos o nosso papo. Feito? Hum! Michelle, como que faz? Quem quer ser voluntário pra ser um doutor palhaço? Como que faz? Então, normalmente a gente abre as inscrições uma vez ao ano. Uma ou duas vezes ao ano, dependendo do número de partes, né? O palhaço, ele passa por um... Geralmente dura um mês, né? Abertas as inscrições. Aí, ele passa por oficinas, preparatórias, entrevistas, que já é um processo seletivo. Porque o palhaço, ele tem que demonstrar uma certa aptidão, a figura do palhaço, a linguagem do palhaço. Leva quase ou menos uns três meses de preparo. Aí, depois disso, ele tem... ele vai pro hospital, passa por acompanhamento psicológico também, pra ver se ele tem condições. São três... três visitas no hospital acompanhadas por orientadores, né? Aí, ele tem três meses de experiência. Se nesses três meses ele for satisfatório pra ele também, ele fica como doutor palhaço dele permanente no SOS. Aí, passa, só que aí tem as obrigações do palhaço, né? Temos uma oficina mensal de reciclagem, todo primeiro domingo do mês. Temos as terapias psicológicas, a roda que a gente faz pra discutir as experiências que a gente passou, que a gente pode melhorar. E tem que estar sempre se reciclando, né? E vamos supor que o meu telespectador agora deu uma luz e falou, não, eu quero fazer algo por alguém, eu quero fazer parte da nossa equipe, aonde que se inscreve, como é que faz? Então, os voluntários, quando falam do SOS, pensam que é só palhaço, não é só palhaço, né? Tem várias coisas que podem nos ajudar. Agora, por exemplo, a gente tá fazendo um perito de chocolate pra vender. Algumas pessoas pegam, vendem, outras compram e dão de presente, pode nos ajudar. Quem quiser saber mais, pode acessar o www.soslegria.org. Tá. Tem, pode fazer perguntas, tem o nosso e-mail. Quem quiser falar comigo também, pode me ligar. É 8 4 16 15 39. Quem quiser fazer parte, fazer alguma doação, quiser ajudar, pode me ligar. E vocês vão fazer um bazar agora, não vão? Bom, dia 11 de abril a gente tem um bazar na Paróquia São José. Eu quero agradecer ao padre, porque assim, nossas oficinas são lá, desde o começo, eles dão apoio pra gente, cedendo o espaço, o salão, pra bazar, pra oficina. E vai ser dia 11, das 9h30 e 5h30 da tarde. Bom, mas antes de você ir lá no bazar, você pode ajudar de uma forma diferente. Tudo aquilo que você tem na sua casa, que você não usa, que não serve mais, vocês estão recolhendo. Tudo. É, entrega onde? Pode me ligar, porque a gente vai buscar. Ó, que mordomia. Gente, muito, muito legal. Michelle, eu quero dizer pra você que foi uma honra te entrevistar. Então, a gente agradece a oportunidade, eu e mais 30 palhaças voluntárias, a gente agradece o espaço. E assim, a gente precisa de ajuda, quem quiser nos ajudar, é só ligar. Ah, vamos ajudar, porque esse meu povo que me assiste tem um coração do tamanho de um bolo. E mesmo que você não tenha um bolso muito cheio, na tua casa tem alguma coisa que você não usa, não tem? Você vai presentear com chocolate nessa páscoa, não vai? Então, vamos dar uma força. Doutores palhaços é celeste da alegria. Eles fazem a diferença. Falta você ajudar a completar esse trabalho. Sou tua fã de cabelo. Obrigada, eu também. Um beijo. Agora vamos saborear o nosso farol de chocolate. Tomara que esteja bem gostoso. Fica acompanhado no cafezinho preto, nesse espaço que eu adoro e que, com certeza, proporciona a vocês de casa conhecerem pessoas tão especiais como a de hoje. Michelle Graz. Vamos lá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto